Micael Galvão numa das suas primeiras lutas na divisão adulto, moleque ainda faixa verde, 13 anos de idade. Será? Será que deu trabalho? Confere comigo nesse vídeo. E aí, guerreiros, tudo certo? Sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse canal aqui especializado em jiu-jitsu, um dos maiores canais aí de jiu-jitsu do mundo todo. Prazer imenso ter você aqui. Se você ainda não segue meu canal, ainda não é inscrito, deixa de ser vacilão, deixa de ser o cara vacilão mesmo, que não tem outra palavra. Se inscreve aqui no canal do Jaimão, já curte esse vídeo aqui, solta esse like maroto aqui, porque você tem Micael Galvão, tem boa luta, você sabe disso e tal, então já curte aí a galera aqui. Solta o like maroto nesse vídeo aí, que eu acho que é o melhor que você tenha fazendo nesse momento. Beleza? Vamos lá! A gente vai ver aqui o Micael Galvão, uma das primeiras lutas dele na divisão adulto, quando ele era faixa verde, 13 anos de idade. Tem ideia? Você entrar na divisão adulto e tal, na faixa azul, adulto azul, enfim, graduado, lutando de faixa azul, você é adulto, e aí de repente vem um moleque, 13 anos, faixa verde, vai lutar contra você. Só que do outro lado é o Micael Galvão. Ainda nessa época aqui, não era o Micael que a gente conhece hoje, né? Campeão de tudo aí e tal, grande slanc, negócio todo, mas é um moleque brabo, né? Vamos assistir comigo o que esse moleque fez aí nessa luta? Olha só essa luta que aconteceu lá nos Estados Unidos e, meu amigo, se liga, esse cara aqui, ó, esse cara aqui não é o Caneta Azul, não sei se tá vendo, se eu acho que você não tá vendo, mas, ó, tem o Mica aqui, apesar que não tá, aqui, ó, volta, 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 aí. Esse cara aqui, ó, não é o Caneta Azul, tá? Não é o cara lá que canta Caneta Azul, Azul Caneta, é o Melky Galvão. Meu amigo, Melky Galvão tá aqui, ó. Se liga, nessa época aqui, o Melky, ele tava meio necessitado, ele precisava fazer uma ação entre amigos aí pra fazer uma ajuda aí, porque, ó, ele tava magrinho, hein? Tava magrinho o garoto aí, né? E esse aqui, olha só a cara de... Não que o Mica tenha a cara de muito adulto hoje, né? Tem a cara de um... De um homem e tal, né? Assim, né? Um jovem, um jovem homem. Aqui é o moleque, né, bicho? Aqui é um garotinho, né? Isso aqui, pelo amor de Deus, né? Esse cara aqui, tu dá um peteleco na cabeça dele e manda pra escola, né? Bom, então, aí é brabo. E aqui do outro lado, vamos soltar aqui, vamos assistir a luta dos dois aí, né? Então, o Mica, o eventinho bem organizado, é... Mica é o Galvão, se liga. Atrás, se liga, Dioguinho, Dioguinho, Dioguinho ali atrás, ó. Esse garoto aqui é o Dioguinho, cara. Olha só a cara dele. Muito engraçado, né? Muito engraçado. Então, o Mica, e esse aí, o Emílio Andrade. Garoto, garoto, não, um homem já, né? Vai lutar com o Mica aí, faixa azul. Blue Batch, Light Feeder, né? Pluma, até 64 quilos. Se liga, Mica, faixa verde, e o garoto... Engraçado que botaram faixa de diferenciação, mas já era faixa diferenciada, né? Engraçado, né? Por causa da cor do kimono, né? Em função disso. Mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos voltar pra luta aqui. Será que o Mica vai conseguir suar nessa luta? Será? Será que o Emílio vai conseguir? Opa! Ó, já tava risco, né? Será que o Mica vai conseguir suar nessa luta? Se ele suar nessa luta aqui, meu amigo, eu já tinha uma solução pra ele, né? Tinha uma solução bem bacana pra ele aqui, que é usar a Tech T-Shirt da Insider, né? Imagina, saiu da luta ali e tal, já mete a Tech T-Shirt da Insider e tal. Por quê? Eu faço isso. Eu vou lá treinar, saio na mão, saio na porrada, suro pra caramba, tomo meu banho, mas ainda continuo suando, né? Porque o corpo ainda até parar e tal. E aí, o que eu faço, meu irmão? Eu meto a minha Tech T-Shirt da Insider, que é essa aqui que eu tô usando e tal. O que que acontece? Ela não faz você parar de suar. Não. Você continua suando, porque é um processo do teu corpo, né? Você acaba continuando suando. Mas ela não deixa com que o suor fique aquela caatinga. Sabe aquele cheiro ruim? Então, a Tech T-Shirt faz com que... Ela tem essa tecnologia pra fazer com que você não tenha aquele cheiro ruim depois, né? Do suor, enfim, tudo mais. Além disso, é ótima pra mim que treino jiu-jitsu, porque eu coloco ela dentro da bolsa, ela acaba ficando com o kimono e tal, fica toda amarrotada. Quando eu coloco no corpo, ela desamassa. Por quê? O calor do corpo faz com que ela desamasse e é muito melhor. Além disso, eu posso usar ela pra caramba durante muito tempo que ela não desbota, meus amigos. É isso aí. Ela não desbota. E os caras têm tanta garantia, têm tanta confiança que ela não desbota, que eles fazem uma coisa que eu nunca vi no mercado, que é garantia anti-desbotamento. Você tem dois anos de garantia anti-desbotamento. Se você já viu um negócio desse, eu, Jaimão, nunca vi. É isso que acontece. Garantia anti-desbotamento por dois anos. É demais. E é claro, Jaimão, te dá uma moral, né? Aí sai sempre fortalecendo o jiu-jitsu, sempre fortalecendo o canal aqui. Tem um link na descrição e no primeiro comentário fixado. clica naquele link ali e usa o cupom de desconto do Jaimão, que é MMA15. Você ganha 15% de desconto usando o meu cupom. Cara, tá rolando a Black Insider até o dia 31 de outubro. Se você ir lá no site e usar o meu cupom, já tem desconto, você vai ganhar mais 15% de desconto, podendo chegar a 40% de desconto. Os caras estão malucos. Metendo 40% de desconto, bicho, não é sempre que tem essa promoção. Então, assim, se você pensou em ter a tua Insider, e, cara, tem bermuda, tem cueca, tem moletom, tem, cara, tem um monte de coisa lá. Eu uso sempre as cuecas da Insider pra treinar, principalmente e tal. Eu gosto do moletom porque encaixa bem pra caramba, modelagem muito bem feita. Eu acho demais se você sempre teve vontade de ter e tal. Acho que esse é o momento. MMA15, meu cupom de desconto tá embaixo aqui. Não perde a chance de ter a sua Insider. Cupom de desconto MMA15, primeiro link na descrição, primeiro link no comentário fixado. Vem ser Insider. Voltando pra luta aí com o nosso amigo Mika, vamos lá? Olha só, Mika, então... Ó, Mika já tentou fazer pegada ali, já sentou, botou guarda, deu a Riva, jogou pra cima. Eita, eita, raspou. Caraca, mano. Já meteu a Dela Riva, jogou pra cima, já caiu passado, ganhou dois pontos ali, e já vai dando pressão, né? Esse Manauara é brabo, velho. Esse Manauara é brabo demais. O cara deu três pontos de passagem? Será que o cara deu passagem ali? Eu não fiquei ligado. Ó, o Mika já vai trabalhando ali, vai botando o joelhinho. Ele não tá dando muita pressão naquele ombro ali, não tá dando não, né? Só tá pesando realmente em cima, né? Vamos ver o nosso amigo Emílio aí, vai tentando jogar ele por cima, o Mika vai quebrando o quadril, vai montando, montou já. Eita, já vai espremendo as pernas do garoto ali, montou embaixo, montada baixa. Ó, carinha de menino, cara. Se liga a cara desse menino. Ó, ele vai com calma. A expressão de calma do Mika desde 13 anos de idade assusta. Já montou. Ah, não. Tá de... O cara recuperou, não montou, não. O cara recuperou meia do outro lado. Mas agora ele tá dando pressão. Olha ali, ó. Ó a pressão no ombro, ó. Olha a pressão no ombro que ele tá dando. O moleque tá tentando entrar na meia funda, não tá conseguindo. O Emílio. O Mika ouvindo o Mel, que já balançou a cabeça. Ó, o cara vai tentando alguma coisa ali. Mika, calmo demais. Pressãozinha delícia, né? Aquela pressãozinha delícia do faixa verde de 13 anos de idade. Eita! Já montou? Já montou? Não, não passou ainda. Não conseguiu montar. Eita, tô acelerando aqui. Não conseguiu montar, mas agora vai, ó. Vai espetando o joelho. Vai, ó. Vai botando o ganchinho ali. Já espetou o joelho pra fora. Ele quer montar, né, bichão? O Emílio vai fazendo pegada na calça ali. Vai tomando pressão no meio do queixo. Já vai ficando vermelho, Emílio. Ó, não consegue fechar mais a meia ali, porque o Mika segura aquela perna de baixo ali. Já subiu, vai pegar o braço. Olha só. Vai pegar o braço, vai pegar o braço. O Emílio bateu. Caraca, mano. O moleque é demais, velho. Que visão, né? Que visão. Eu não tinha visto aquele braço ali, velho. Ô, moleque é brabo. Pet do Cobrinha e tal, né? Porque ele estava em Los Angeles, né? Na Academia do Cobrinha. Que visão do moleque. Pegou aquele braço ali, né? Sensacional, cara. Sensacional. Vamos ver de novo aí, cara. A finalização do Mika. A visão que ele teve. De volta um pouquinho aqui, ó. Se liga aí agora, ó. Dentro da meia ainda, cara. Dentro da meia. Se liga. Nunca pensei nisso. Vou tentar esse negócio, hein? Dentro da meia. Sensacional, sensacional. Senhoras e senhores, isso aí é Mika Galvão. Mika Galvão é isso aí. Que vocês acabaram de ver. Imprevisível. Sempre tirando da cartola movimentos que a gente dificilmente vê no jiu-jitsu aí. 13 anos de idade. Você com 13 anos de idade fazia o quê, cara? Eu? Com 13 anos de idade eu jogava pedra em avião, cara. E jogava bola. Jogava bola. Isso eu jogava. Jogava. Sempre joguei muita bola. Em termos de quantidade, não em qualidade, tá? Jogava muita bola mesmo porque eu jogava toda hora. Com 13 anos de idade eu não imaginava. O moleque já tava aí na divisão adulto fazendo esse tipo de arruaça aí, né? O que você achou? Escreve nos comentários aí. Solta o like maroto pro Jaimão. Não esquece. Insider. Primeiro link na descrição. Primeiro link nos comentários fixados. MMA15 é nóis. Forte abraço. Muito mais ação jiu-jitsu. Muito mais jiu-jitsu. Para você. Oss!